Música 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 Me chamou e falo que você quer Música 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 É de jeito, ó, ó, nicho de potência Tem que ter energia E com o som Em parceria com o Top DJ do Brasil DJ Rodrigo Campos É uma porrada Acabou a brincadeira E eu vou resolver Não quero atrapalhar DJ de amor Albuquerque E best of media E eu quero mais nunca ser amada de verdade